Mais um lançamento do Murilo Azevedo? Ah, moleque tá pica no YouTube, porra Ei DJ Igor, fez curso cachorro, pela Olha o jeitinho que ela tá dançando Com a mão no joelho, com a bunda, nos mano E eu com o verdinho na minha mão, tô running Ela louca de bala, já tá mastigando Cachorra, safada Já deu, já deu, já deu Se agora dá pra rapaziada Cachorra, safada Já deu, já deu, já deu Se agora dá pra rapaziada Ai, 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 ai Hoje as putziane machucou o peru do pai Ai, 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 ai Hoje as putziane machucou o peru do pai Pica, ebola E travem na pique em caixa Narará, narará Narará, narará, narará O DJ Igor, ela vai sentar Ela vai sentar Ei DJ Igor, fez curso cachorro, pela Ei DJ Igor, ela vai sentar